Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, que a gente vai abrir os produtos que eu recebi lá da China, mais especificamente da loja Omelade Oficial Story. Vou deixar na descrição do vídeo os produtos dessa loja e eu quero abrir os produtos junto com vocês, porque eu vou começar a testar, vou incluir na minha rotina de cuidados diurnos e noturnos os produtos e eu quero que vocês acompanhem do início ao fim. E eu quero contar pra vocês o que cada um desses produtos fazem, dizer se realmente funciona, os produtos são de boa qualidade, ou dizer que não, tem coisa que foi vendida que ia fazer tal e apresentar tal resultado e não foi bem assim, mas enfim, eu vou fazer uma resenha sincera de todos os produtos e a gente vai testar juntas aqui no canal, beleza? Deixa eu contar pra vocês, o produto veio super rápido, eles fizeram contato comigo, acharam o canal no Youtube, gostaram do meu assunto e mandaram os produtos lá, ponta de linha deles pra gente testar e falar sinceramente se a gente gostou ou não, tá? Então eles escolheram lá pra mim, mandaram, os produtos vieram em menos de 30 dias, então isso é uma coisa super positiva e não teve taxação dos correios aqui do Brasil. Pra quem não sabe, os lacaios sem vergonha dos correios do Brasil criaram uma taxa administrativa de 15 reais, que dependendo do sorteio aí, tu tem que pagar essa taxa pra tu receber os teus produtos lá do exterior. E detalhe, se eles ainda não te localizarem pra te avisar que tu tem essa taxação, tu tem 30 dias pra pagar a taxa de 15 reais, eles devolvem o teu produto lá pra China. Eu tive já duas remessas devolvidas pra China porque eu ganhei o produto, eu não sabia que eu tinha ganhado, não me avisaram que eu tinha que pagar os 15 reais e o produto voltou lá pra China. Então, gente, assim ó, a gente tá à mercê dos correios e tomarem que privatizem o quanto antes. Mas vamos começar abrindo os produtos aí, se você é novo no canal, já se inscreve, já deixa um joinha, compartilha com as amigas, que aqui a gente faz conteúdo para pessoas inteligentes e a gente realmente testa os produtos aqui junto com vocês. Então vamos começar abrindo aí o primeiro produto. Bom, gente, eu vou começar falando aqui de dois... um produto, vieram duas embalagens desse mesmo produto aqui, tá? Esse daqui, gente, ele é um spray para quem tem problemas com calvície. Roberta, tu vai testar um produto com problemas de calvície? Não, gente, porque eu, graças a Deus, ainda não tô... não, ainda tem cabelo na minha cabeça, mas esse aqui eu vou dar pro meu marido, pro Chique Tito, que ele já tem boas entradas aí na cabecinha dele. Então, o que que a gente vai fazer? Hoje ele foi cortar o cabelo, daí a gente vai começar a aplicar o produto. Ele não vai aparecer no canal porque ele não gosta, mas eu vou ir tirando foto pra vocês das aplicações pra ver se realmente funciona ou não. Então, como vieram dois produtos aqui, eu vou abrir uma embalagem pra mostrar pra vocês como é que ele vem. Eu dei uma olhada lá no site do AliExpress, tem muita gente do Brasil que tá usando esse produto e que gostou do resultado. Então, vamos ver como é que vem esse spray que promete fazer crescer cabelo. Então, ele é assim, ó, ele vem desse formato, ele já vem com o aplicador. Ó, tá vendo? E pelo que eu vi ali, a pessoa tem que tá com a parte aonde vai aplicar bem seca, dá uma borrifadinha. E aí, promete que em três meses tu já consegue fechar toda aquela parte que tá calva. Então, vamos ver, vamos testar. O Chique Tito vai ser meu ajudante aqui. Se funciona mesmo, eu vou vir e vou contar pra vocês. Mas, ó, vem bem direitinho, bem embalado, com travinha de segurança, tudo. E eu achei o máximo aqui esse aplicador. E também, a vantagem da caixa é que ela também tá em inglês, então é bem fácil aí de traduzir. E ele também vem com manual, tá? Ó, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês a foto. Ó, aqui tá a pessoa calva e depois que a pessoa usou o produto. Então, tá aqui o resultado do antes e o depois, mas a gente vai filmar pra ver se realmente funciona mesmo. E depois eu faço um vídeo específico do valor, enfim, dando todos os detalhes aí do produto. Tô super curiosa pra testar. Chique Tito. Gente, eu fiquei louca pra testar, tá? Esse produto aqui, ele é um creme para os olhos. Mas o que que esse produto faz? Ele promete tirar a bolsa, tirar a olheira. E ele tem um efeito lifting que de dois a três minutos já dá o resultado na pele. Então, ele já instantaneamente, ele já melhora aqui essa questão das olheiras e das bolsas. Ele retira aquilo ali da hora de dois a três minutos e o efeito dele é de oito a doze horas. E eles ainda prometem que ele é um produto natural, tá? Então, esse aqui a gente vai testar com certeza. Quero testar também em pele madura. Quero testar na minha sogra, na minha mãe. Promete reduzir as linhas de expressão profunda. Isso aqui eu quero testar na minha mãe e na minha sogra com certeza. Então, esse daqui foi um dos que eu fiquei mais curiosa pra testar. Ó, e tem esse efeito lifting aí de dois a três minutos. Então, o produto vem assim, bem embalado. Tu retira aqui e dá a injeçãozinha ali pra ir retirando o produto. Então, esse aqui eu tô louca pra testar. Não vamos desperdiçar porque parece que o produto é bom mesmo. Eu olhei lá no site deles. Então, tu vem, tu aplica aqui assim e ele já dá aquele efeito na hora. De dois a três minutos. Vamos testar muito esse produto. Ó, aqui na embalagem também vem com o manual. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui tá mostrando, ó, ela com rugas, com o olho inchado aqui que nem eu. E depois ela fica assim com a pele lisinha. Gente, esse aqui a gente vai testar com certeza. Vou deixar pra testar num final de semana que eu tô aí em casa, né? Esse aqui porque não vamos desperdiçar o produto. E quero então que a minha sogra, minha mãe também testem. Gente, se isso aqui funcionar, tu não precisa nem botar agulha, nem nada. Imagina, não precisa nem tá fazendo essas loucuras aí que essas mulheradas tão aplicando ácido hialurônico. Tão ficando tudo marcada, tudo manchada aí. Então, vamos testar esse produtinho para os olhos aí. Achei que é uma proposta. Agora, gente, eu recebi deles, esse aqui, ela é uma... um sabonete facial em mousse, tá? Achei a proposta super bacana. Mas o que que tem de diferente, ó, vem tudo bem lacrado, tá? O que que vem de diferente aqui na proposta deles? Esse aqui, ele promete tirar a pele morta, tá? E ele promete deixar a pele mais hidratada, mais viçosa, mais brilhante. E ele faz tipo um peeling na tua pele. Isso. Esse sabonete facial aqui, ele faz um peeling na tua pele. Então, ele vem assim, ó. Esse não tem manual. E ele vem assim, nesse formato, tá? E aí, ele vem no... Aqui é só a gente... Psh, o rifar aqui. E aí, vai fazer o peeling, vai lavar o rosto e vai tirar toda a pele morta do nosso rosto. Então, vamos testá-lo já durante essa semana. E veio muito bem embalado. Ai, gente, olha o tamanho pocket pra carregar na bolsa. Olha que maravilhoso isso aqui, gente. A gente vai viajar, vai levar junto. Vamos testar esse produto e ver se realmente ele é um produto muito bom. Tô curiosa. Ai, gente. Só veio produto de skincare maravilhoso pra gente testar. Não sai daí. Ó, gente. Agora a gente vai falar de serum. Serum. Se tem uma coisa que os chineses fazem bem é serum. Eu comecei a usar serum por causa dos produtos chineses. Eu tinha comprado o da Bio Aqua, se eu não me engano, que era um sorim, que eu comecei a aplicar no meu rosto, que fez um efeito super bacana. E desde então, eu nunca mais parei de usar serum. Então, a gente vai abrir esses dois aqui, serums. E deixa eu explicar a diferença entre cada um. Esse aqui, gente, é de vitamina C, tá? Esse aqui é de vitamina C. Só que ele é da semente da uva. Sim, e aí ele fala que ele é um poderoso antioxidante, que ele ilumina a pele, ele clareia a pele, ele uniformiza o tom da pele. E eu achei super interessante que é da semente da uva. Porque a semente da uva, além dessa vitamina C aqui, que fala que tem 20% de vitamina C, ele também possui a vitamina E, que a vitamina E é vivacidade para a pele e também o poderoso antioxidante. Vocês vão ainda ouvir muito falar em vitamina E, não sei porque que ainda não, mas tá pra estourar, tá, gente? Gente, esse ano, o ano passado, foi muito vitamina C, mas em breve a vitamina E vai tomar conta de tudo. Então, gente, olha que lindo, abri aqui a caixinha, veio bem fechada, tá vendo que até tem uma outra pra proteger. E aí veio esse serum, olha só, gente, ele tem gotículas, parece gotículas de ouro. E tem aqui a vitamina C, tá, que é da semente da uva. Tô louca pra testar, diz aqui que tem ácido hialurônico, efeito lifting. Gente, olha que serum mais lindo isso aqui pra dar de presente pra uma pessoa. A gente vai começar a testar essa semana esse produto aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu anotei mais dele. Ó, o que que esse produto promete? Hidratar, reparar danos celulares, alevia a vermelhidão da pele e equilibra o tom da pele, tá? Então, esse aqui é o serum com vitamina C. Esse outro serum aqui que a gente vai abrir, tá? Esse aqui, ele estimula a produção de colágeno. Sim, gente. A produção de colágeno. Porque esses serums, eles são maravilhosos, tá? Serum é vida. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Ai, não quero estragar a caixa, porque depois eu quero fazer resenha pra vocês de cada um dos produtos. Não se preocupem, a gente vai falar valor, a gente vai testar juntas aqui todos os produtos. Ó. Esse aqui, gente, deixa eu ver o que que eu escrevi. Esse aqui é a essência para reparo de múltiplos efeitos de colágeno e de seda. Gente, olha que coisa mais linda isso aqui. Tá? Produção de colágeno. Esse serum aqui também a gente vai testar. Gente, parece uma joia, tá vendo? Olha que lindo isso aqui. Então, a gente vai testar muito, com certeza, esse aqui. Tá? Não sai daí, porque ainda tem mais produto. Peraí que eu vou pegar mais serum aqui pra gente abrir juntas. Gente, agora tem outros dois serum. O pessoal da Omi ficou louco, né? Esse aqui é o serum 24 quilates dourado. E esse aqui é o serum 24 quilates prata. Tá? Então, esses serums aqui. Esse aqui promete clarear a pele, diminuir os poros, hidratar a pele. Ouro 24 quilates. O canal tá tão chique que agora a gente vai passar ouro no rosto. Tá bom pra ti? E não aceito menos que isso. Não aceito menos que isso. Vamos abrir aqui. Opa! Ó! Ó, gente. Serum de ouro, 24 quilates, tá bom? E ele é de rosquear aqui, tá? Olha que lindo isso aqui, gente, pra carregar na bolsa. Olha a facilidade. Quer pagar? Serum? Cem reais aqui no Brasil? Ou 128 lá da aqua bio hidratante da Natura? Gente, aqui, ó. Menos do preço e aposto que tem o mesmo efeito. Mas vamos testar. Não vou morder a língua. Vamos ver o resultado. E agora vamos abrir aqui o D24 quilates. Vamos ver. Vamos ver aqui. Não vamos estragar a caixinha pra gente fazer resenha. Os produtos da China são maravilhosos, tá, gente? Então, assim, ó. Tem uma coisa boa que esses chineses fazem. Olha aqui, gente. Esse aqui é de 24 quilates prata. Esse aqui promete dar mais elasticidade para a pele. Olha que máximo isso aqui, gente. Tá? Então, esses aqui foram todos os serums que eu abri para vocês, ó. Então, são quatro serums aí pra gente testar no canal. E a gente vai testar. E agora a gente vai abrir o último produto, mas não menos importante, que é um creme noturno para a gente fazer os nossos cuidados. Gente, eu deixei esse aqui por último, tá? Que esse aqui é um creme de caviar que promete estimular a produção de colágeno. E ele é um creme noturno, tá? Então, a gente vai começar... Eu tava precisando mesmo de um creme noturno. A gente vai começar a testar ele aqui no canal. Ele vem nessa embalagem aqui pocket. Eu gostei das embalagens, porque tudo dá pra carregar na minha necessaire, tá? E ele diz aqui que ele é um caviar do mar. Do mar... Deixa eu ver aqui. Do mar profundo. Então, promete aí dar uma vivacidade na nossa pele, estimulando aí a produção de colágeno. Ele vem nesse potinho aqui, tá? Esse aqui a gente vai testar de cara. Agora, a gente vai testar. Deixa eu ver se ele tem cheiro ou não, que eu sou curiosa. Ah, gente, ele tem um cheiro super bom. É leve, não é nada forte. Ele é bem leve. E ele promete deixar a nossa pele uniforme. Então, essa semana a gente vai começar a testar à noite esse produto aqui de caviar para a nossa pele, tá? Então, esse aqui foi o produtinho para o creme noturno da noite. Então, gente, foram todos esses produtos que eu ganhei, eu recebi da Omelade Oficial Story, lá do AliExpress. Vou deixar na descrição, vou deixar cada um dos produtos ali, para vocês verem o que é cada um, para que serve cada um. Mas a gente vai testar aqui no canal. Se o produto funcionar, ok, beleza, vou vir aqui contar para vocês. Se o produto não funcionar, ok, eu vou vir aqui contar para vocês da mesma forma. Porque eu quero ser bem sincera em tudo isso aqui que eu recebi, o que vale a pena, o que não vale estar investindo, enfim. Vou tentar usar o máximo possível, lembrando que se algum desses produtos tiverem algum efeito negativo na minha pele, eu vou suspender o uso e vou vir aqui e vou contar para vocês. Agora não, se os produtos forem bons, eu vou usar ele do começo ao fim para trazer a resenha aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faço com grande coração mesmo, sinceridade. Eu acho que a gente tem que usar produtos no nosso rosto para deixar a nossa pele mais bonita, mas nem sempre significa que o caro é o melhor. Então existem outras opções aí que a gente está buscando. A China, eles têm excelentes produtos, produtos maravilhosos que eu já usei, já comprei pela segunda vez. Funcionou super bem para a minha pele, então eu aí super indico, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e agora eu fui. Até o próximo vídeo, fui, tchau!